Passo o dia a pensar em ti Passo a noite a sonhar contigo Faz sentir o teu nome em mim Faz sentir esse amor em mim Se não fores o sol e eu, a lua, o céu Não briga tanto sem ti Não digas não pra mim Se não fores o sol e eu, a lua, o céu Não briga tanto sem ti Não digas não pra mim Não digas não Se não for o teu toque, teu beijo Tão doce, tão meigo Te juro que eu digo não Se não for o teu toque, teu jeito Tão doce, tão meigo Te juro que eu digo não Eu digo não Não, 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 não Eu digo não Não, 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 não Se não fores o sol e eu, a lua, o céu Não briga tanto sem ti Não digas não pra mim Se não fores o sol e eu, a lua, o céu Não briga tanto sem ti Não digas não pra mim Não digas não Não digas não Não digas não Não digas não Legenda Adriana Zanotto